O nosso estado dá um salto e se levanta, recupera a liderança, faz obra pra todo lado. A nossa gente segue em frente e decidida, porque sente que a vida em muito tem melhorado. O nosso estado dá um salto e se levanta, recupera a liderança, faz obra pra todo lado. A nossa gente segue em frente e decidida, porque sente que a vida em muito tem melhorado. Eu quero andar assim, seguir com o Eduardo Sabendo aonde ir, Fernando avança sem perder o passo Eu quero andar assim, seguir com o Eduardo Sabendo aonde ir, Fernando avança sem perder o passo Ei, Eduardo Ei, Eduardo Ei, Eduardo Ei, Eduardo Jorba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom A gente nunca esquece Jorba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom A gente nunca esquece Estradas, aeroportos, refinaria, nosso app com todo o cais E o projeto renascejo, casinho, pirapama, barragem por todo lado E vai fazer muito mais pelo nosso estado Jorba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom A gente nunca esquece Jorba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom A gente nunca esquece Fez a obra, gerou emprego, cuidou do social Trouxe tecnologia com o corpo digital Se a semente tá brotando, foi a gente que plantou Por isso eu quero Jarbas, governador Não esqueça, o melhor do Brasil tá de volta É 15, Jarbas, o nosso governador Jorba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom A gente nunca esquece Jorba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom A gente nunca esquece Tava tudo bagunçado, ele trouxe o crescimento Consertou o nosso estado, nossa vida melhorou A mudança em Pernambuco foi ele quem começou Por isso eu quero Jarbas, governador Jorba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom A gente nunca esquece Jorba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom A gente nunca esquece Jorba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom A gente nunca esquece Jorba é competente, Pernambuco já conhece o que ele fez de bom A gente nunca esquece Abra horizontes, faça acontecer Chegou o tempo verde para o novo florescer Pernambuco adiante, garantindo o futuro Criando empregos e empresas Cuidando das pessoas e da natureza Envolver a sociedade e cuidar do ambiente Transformar a economia para que a vida se sustente Sérgio Xavier, nosso governador Um novo jeito de fazer é com o verde que eu vou Sérgio Xavier e Marina 43 Marina e Sérgio Xavier É 43 É tempo do verde ter voz É hora da vida ter vez Sérgio Xavier e Marina 43 Marina e Sérgio Xavier É 43 É tempo do verde ter voz É hora da vida ter vez Trabalho hoje no futuro Saúde hoje no futuro Água hoje no futuro Vida melhor agora Pra toda nossa gente Beber o caminho inteligente Beber o caminho inteligente Abra a janela Deixe o sol entrar Chegou o tempo Chegou o tempo verde Ideias limpas pra avançar Sérgio Xavier Nosso governador Um novo jeito de fazer é com o verde que eu vou Sérgio Xavier e Marina 43 Marina e Sérgio Xavier É 43 É tempo do verde ter voz É hora da vida ter vez Sérgio Xavier e Marina 43 Marina e Sérgio Xavier É 43 É tempo do verde ter voz É hora da vida ter vez Pernambuco tem história Puxe na memória Freca Neca, Dom Helder, Gregório Zumbi Todos lutadores passaram por aqui Hoje o bicho tá pegando É muita enrolação É crack, é saúde na privatização O salário mais baixo tá na educação Biomas sofrendo com a devastação Mas não basta ser verdinho Modismo de plantão É pro capitalismo Não é a solução Tem que ter responsabilidade social Tem que ter responsabilidade ambiental Responsabilidade social Responsabilidade ambiental Edilson, 50 Edilson, 50 Edilson, 50 Edilson, 50 Junto com a periferia